Oh veja o meu canal talvez lembra-se alguns dias atrás quando fiz um vídeo de emular um jogo de DS num outro dispositivo adroid, neste vídeo vamos usar o dispositivo adroid mais moderno para ver os resultados Este primeiro vamos descarregar o APK O que ainda não está descarregado Agora, o Pigeiro, cá está o nome, oh oh Não diga, oh oh Agora vamos procurar, está aqui Vamos usar o mesmo emulador do vídeo E agora esperamos que a aplicação instale E recebi uma mensagem sobre se quer ativar o playproject Então vamos recusar Recusar E agora continuamos a esperar que a aplicação instale Porque hoje está a instalar Esperamos A aplicação já está instalada então vamos abrir Oh 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 Está a abrir Deixa eu pôr o tripé mais alto Oh Oh Abriu Sim Yes Agora O recrata está muito pequeno, não sei se vês melhor Deixa eu buscar um suporte Ok, já fui buscar um suporte e agora vês melhor Vamos Vamos Não sei porque é que isto está em japonês Vamos tentar clicar aqui Não sei se posso clicar aqui Não sei se posso clicar aqui Deixa eu buscar Deixa eu buscar Ok Está aqui Esperar Vamos clicar Vamos clicar No horizontal Deixa eu tentar outra vez Vamos tentar usar um emulador diferente Ok, já tivemos uma pressão mais nova Vamos permitir Permitir E... Não dá a fazer nada Só está a... No Load new game Load new game Andá Load new game Load new game Andá Vamos Vamos Ooooooooy Este Star game Ok Vamos a começar Temos os mesmos controles da outra versão Confortunadamente anda a... Crashou Oh Carregou New Vamos fazer só... RAAA Que é mais rápido Play The beginning Play Ok Ok Fred Can't he Curta Oh Ele está Havanar Lapis E A Felt Pen No Do No 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 E agora, o que você está fazendo com o peno de ferro? esse botão o rio está aqui o ato e lá você está a virar e não responde como no vídeo Vamos tentar usar no vertical porque é muito... Oh! Você pode ver bem... Oh! Carregou meu cartão! Desenha! Join the dots! Ok! Um disco! Oh! Eu não gosto disso! Ok! Vamos ao disco! Não posso carregar aqui... Oh! Este é um disco cheio! Se viste os meus outros vídeos... Este é um vídeo de navegar na internet! No Android! Vamos ao disco! Uh! Yes! Disco! 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 Que maldade que os nossos amigos não estão conosco! Quem não responde? Vamos tentar pressar! Deixa eu... Deixa eu... Tentar virar até a móvel! Tento! NÃO! NÃO! OK! NÃO! pato don't worry we'll come and get you right away oh call oh oh carnal aqui mas queria similar no audio total mas faz meu pior ok vamos carregar aqui uh uh a red balloon pronto vamos lá e sentado a falar e aí 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 Eu vou tocar no eclareiro, para ver seu microfone. Eu vou cativar o microfone. Eu vou tocar no eclareiro. Porque, oh meu Deus, é muito comprido. Vamos tentar procurar para ativar o microfone. Eu vou tocar no eclareiro. 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 Pronto, agora eu vou botar aqui a chave, tá? Vou botar aqui a chave, apanha, apanha, chave, 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 pronto, agora, aqui, vou abrir isto, ah, ah, vou usar as escadas, deixe, e sobe. Vou botar aqui, e este símbolo é no tal qual, eu lembro fazer isto, cá no ecrã muitas vezes, achar que vai responder, mas afinal, vamos tentar, vamos tentar na horizontal, para ver se funciona, funciona. Não, 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 não. O que? O que? Deixa eu deitar, ok, vou deitar no carro. Estás a mexer! Está muito lento! Está a mexer muito lento! Está a mexer um bocadinho mais de pressa! Ok. Oh oh. Oh oh oh. Oh ooooh. Eu não me deixo. Saving data. Magnify glass. 2 pounds. Estas frutas nos evitam de passar. Mas por que estão se movendo por si mesmos? Eu me lembro desse símbolo Anstalcia. Vamos ver isso. É... Uma fruta... Olha, as frutas não se movem por si mesmos. São anjos. E parece que eles são amores deste cachorro. Anjos e anjos. Unblocked drawing. Vamos abrir isto. Vamos abrir esta caixa para ver o que está lá dentro. Oh! Está abriu, está abriu, está abriu! Wow! É isso mesmo! É... Wind up! Draw circles! Eu tinha um cir... Estás de novo, subscreve-me. Até ao próximo vídeo! Tchau! Tchau!